Diretora do Programa Nacional de Desenvolvimento do Sucu, Claudina Suárez Pinto, segunda-não, há a apresentação do programa no orçamento PNDES-Nian, para o Comitê de Revisão do Orçamento Político do Setor Institucional, e a sala do Ministério do Finanças, a declarar dele. E a apresentação do PNDES-Nian adicional, para o OZE, para o Rijão do Rua Nulo, o de uma construção para a população que o Bidlá Xira, e o município de Sano do Rua, inclui Rijão Administrativa Especial do Aikusi, Ambeno. Hoje, estamos pedindo ao Sr. Primeiro Ministro, para a apresentação relacionada com a implementação do Bidlá Xira, que nós vamos implementar por volta de 424 sucos, e nós vamos proporcionar por volta de 50 milhões, para o Bidlá Xira, construir uma Bidlá Xira por volta de 2.544. Sim, ainda não é adicional. Conforme a orientação do Sr. Primeiro Ministro, se eu decidi, será que está a implementação para o município de Roto ou a Bidlá Xira de Piloto. O orçamento Nibema propõe por volta de 50 milhões. A proposta Nibema é a apresentação para o município de Roto, que é o município de Roto, que é o município de Roto, O que é o município de Roto, Para que a gente tenha que desenvolve no desenvolvimento da comunidade neração de desenho e aplicar as redes sociais. Se isso é adicional, por isso é possível considerar. Antes de usar para que a gente tenha que desenvolver um programa para a gente desenvolver, é para a gente desenvolver uma receitaência com a gente. Então, a gente já considera isso adicional. O diretor, antes de implementar o programa, o PNDES se colabora com o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão na Secretaria de Estado de Proteção Civil. Claudine Soares Pinto Salienta e o Zietina Nguyen, PNDES e Setau Ossan e a Capital Menor, a Tubele Recruta Funcionário Sira e o Facilitador Técnico no Finanças, onde estão matando o projeto referente. O orçamento geral do Estado é o TNRI, o Rua Nulo, o Ressinida, e o Conselho-Ministro aprova o ONU, o montante bilão ida.nen, e o recobre o programa Sira-NB de Fio na ONU, o seu oitavo governo. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, Ziamen.